O que é mais surpreendente é que como é um filme nacional, ele aproxima muito as pessoas da realidade. Meu nome é Stênio, eu trabalho para o Instituto Médico Legal. Eu falo muito, mas não sei explicar. Eu gostei muito, eu sou viciado em terror, porque o roteiro não é nem um pouco previsível. As coisas vão acontecendo e você não espera que aconteçam. É um filme digno de pesadelo, um prato cheio, assim. As imagens ainda estão bem frescas na minha cabeça e vai ficar igual aos corpos que aparecem no filme. Eu me surpreendi com a cena de necrotério, que eu acho que é o que dá mais agonia. Eu achei que está muito real, assim. Você fica perturbado, você fica atento o tempo todo. Vale muito a pena. Para quem gosta, é um prato cheio. Gente, o filme está em cartaz, é incrível, é surpreendente. Se você, assim como eu, é um amante do terror, você não pode perder esse filme.